Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, nós conseguimos aprovar na Comissão de Saúde, que eu sou membro da Comissão de Saúde, o requerimento para uma audiência pública para poder tratar sobre o dia do médico nefrologista. É o primeiro passo para que nós possamos aprovar aqui na Câmara dos Deputados, também no Senado, é a comemoração desta data, que será para reconhecimento desta categoria dos médicos nefrologistas. Por isso, nós estamos dando aqui essa notícia para todos vocês para acompanharem. Em breve será marcada audiência pública e nós compartilharemos também nas nossas redes sociais esse dia. E isso foi atendimento a um pedido da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que tem trabalhado incansavelmente por todos os médicos nefrologistas e todos aqueles também que são pacientes renais crônicos. Um grande abraço para todos vocês!